Ó, aqui cê não vai adiante, cê tá ligado, cê não é MC, cê é comediante Cê tá ligado, parceiro, cê não dá pala, quando o Jó rima eu só chego e dou risada Pra mim você não vale nada, irmão, cê tá ligado que eu faço com uma satisfação Cê tá ligado, pra mim você é moleque, você não é MC, você não manja no seu rap Cala a boca, chapa, siga uma improvisada, eu sou comediante, você é minha maior piada Então fica suave, você é um cabaço, não sou comediante, mas você é um palhaço Um palhaço, e hoje vai passar sufoco, você é palhaço, e hoje seu circo pega fogo Cê me entendeu? Então entra em contradições, você é palhaço, eu soltei todos os leões Meu parceiro, aqui o Jão chega e se vinga, eu sou palhaço sim, prazer, eu sou o Coringa Cê entendeu, parceiro, cê passou mal, bagulho aqui é louco, rajada no instrumental Cala a boca, bagulho que é foda, moleque, cê não tem a verdade, foda-se o cinema, aqui é realidade Bagulho que é louco, moleque, e aqui é sem massagem, seu Coringa, porra, cadê a sua maquiagem? Não, parceiro, é sem desmerecer, a única realidade aqui é o que o Jão vai perder Cê tá ligado, parceiro, aqui eu analiso, e que cê vai perder, mano, eu concretizo Concretiza não, sem patifaria, eu ser vencedor é realidade, você é fantasia Vou te falar, sai dessa mesquice, você não é o Coringa, com essa realidade é o mais palice Brincadeira, bicho, terminou, começa, vai, DJ! E aí, tá que isso? Chapa, vê se não veio ganh a plateia Jão, põe um pé de feijão nas suas ideias Vê se elas crescem, vê se não desmerecem Cê falam muita merda e hoje ninguém vai esquece Porque para ser você só causa estresse Então por favor chapa, vê se não desmerece porque o movimento é foda Você só incomoda, infelizmente hoje você só passa vergonha na roda Já disse que cê não vai adiante, você se ferrou, parceiro é tipo pegada de gigante Cê tá ligado parceiro, aqui não brinca, pedaço de gigante, tamo fechado, seu crânio trinca Cê tá ligado, bagulho aqui é mofita, eu sugo a sua alma tipo um parasita Porque aqui não é federacia, aqui é só rajada de rap e poesia Cala a boca, chapa, cê é um vacilão, de que adianta pegada de gigante com a força de um anão Vou te falar, eu vou ser breve, por favor, vai embora, procura sua branca de neve Meu parceiro é um bagulho de realidade, o que não interessa é o tamanho, parça é a qualidade Porque aqui você é fraco, cê tá ligado, chega no rap, mas não tem talento não Vou te falar uma fita, falou de qualidade, infelizmente seu rap já venceu a validade Na moral, cê só liga pra vaidade, você é bom porra nenhuma, isso não é verdade Eu sou parceiro, por isso cê é burro, vem ser uma qualidade, isso eu chamo mano, isso é rap sujo Cê tá ligado parceiro, aqui continua, cê tá ligado, a parada é da rua Flau, pesada, cê é louco, resposta pra tudo que é lado Rolou, é, chamou, chamou as ideias do patrocinador né mano, aquela puxada de saco Da hora, família cês ouviram, cê está ligado, barulho para Jó Barulho para Jão Por vocês, um a zero Jão, jurados em 3, 2, 1 Jó está ligado